Wii-i-i-i... Wii Umbambu-wei Wii Umbambu-wei kimba Oh fazente Ô gassonete, passa aqui na minha mesa Me dê logo uma cerveja que hoje eu vou tomar Ô gassonete, minha mulher saiu de casa Hoje eu vou cair na parra, hoje eu vou me embriagar Me embriagar, me embriagar Vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar Me embriagar, me embriagar E a cerveja que me acaba, o nome dela é Zimbá Ô gassonete, se eu te der muito trabalho Pode pôr na minha conta que depois eu vou pagar Ô gassonete, mas se tu tiver solteira Pode sentar na minha mesa e vamos juntos se embrasar Se embrasar, se embrasar Vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar Se embrasar, se embrasar E a cerveja que me acaba, o nome dela é Zimbá Ô gassonete, passa aqui na minha mesa Me dê logo uma cerveja que hoje eu vou tomar Ô gassonete, minha mulher saiu de casa Hoje eu vou cair na parra, hoje eu vou me embriagar Me embriagar, me embriagar Vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar Me embriagar, me embriagar E a cerveja que me acaba, o nome dela é Zimbá Ô gassonete, se eu te der muito trabalho Pode pôr na minha conta que depois eu vou pagar Ô gassonete, mas se tu tiver solteira Pode sentar na minha mesa e vamos juntos se embrasar Se embrasar, se embrasar, se embrasar Vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar Se embrasar, se embrasar E a cerveja que me acaba, o nome dela é Zimbá Zimbá o fazendeiro o estourado do Facebook Chama no suceso fi Top divulgações divulgando só as melhores Top divulgações descobrindo novos talentos